Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá? E eu quero falar pra vocês, dar um recadinho pra vocês e também falar um pouquinho o que vai acontecer nesse canal aqui por esse mês aqui agora, tá? Primeiro, gente, eu fiquei sumidinha do canal por algumas semanas que eu precisava realmente descansar. Eu tava vindo de um processo bem desgastoso. Então, realmente, eu precisei tirar essas semanas pra poder descansar fisicamente, mentalmente. Então, por isso que vocês não viram tantos vídeos no meu canal, tá? O último vídeo que eu postei do meu canal aqui foi como criar um canal dark de sucesso, tá? Nesse período, gente, o que aconteceu? O meu canal dark, onde eu não apareço, também foi monetizado, tá? Mas todo esse processo, gente, de monetização eu gravei, tá? E eu decidi também revelar qual é o meu canal dark, onde eu não apareço, tá? Vou falar tudo sobre a monetização, como é que eu consegui atingir essas horas, como foi todo o processo aqui no meu canal. Então, aguarde que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo sobre a monetização e também pra eu mostrar pra vocês sobre o meu canal dark. Pensando também sobre isso também, né? Além de eu trazer também conteúdo sobre canais darks também, sobre a monetização também, como que você vai conseguir, tá? Tem mais outros conteúdos que eu vou trazer pra vocês, mas esses aí vocês vão ficar sabendo, tá? É no meio do mês, tá? Mais ou menos isso, tá? Outra coisa, tá? Como eu decidi revelar qual é o meu canal dark, eu criei um grupo no WhatsApp. Passando também os dias desse grupo, tá? É um grupo exclusivo que eu criei temporariamente, tá? Vai ter revelação de oferta, sim. Mas nesse grupo, eu vou estar liberando o meu Close Friend Estratégico. Nesse Close Friend Estratégico, gente, tem todo o processo da criação do meu canal dark. Então, assim, desde quando eu criei meu canal dark, eu fui mostrando lá no meu Instagram pra pessoas que adquirem comigo, né? Algum produto pela minha indicação. Eu mostrei todo o processo, desde quando eu postei vídeo, o que eu fui fazendo nesse canal. Então, se você quer ter acesso ao meu Close Friend Estratégico, né? Sobre toda a criação do meu canal dark, tem que estar lá no grupo, né? Do WhatsApp. Três dias, tá? Que eu vou estar conversando com vocês nesse grupo, tá? Vou estar tinhando dúvidas, vou falar sobre a monetização, como eu fiz, como foi o processo, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre isso, sobre a monetização, sobre o meu canal dark e também todo o processo, eu vou estar liberando esse acesso pra vocês somente durante três dias do meu Close Friend Estratégico e também vou estar tirando dúvidas também sobre criações de canais dark, sobre a monetização. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, onde você vai entrar lá, tá? Vai ter os dias que eu vou liberar pra gente bater um bate-papo pra poder tirar dúvidas e depois esse grupo vai se fechar, tá bom? Então, gente, aguarde novidades aqui no canal, tá? E eu espero vocês lá no meu grupo exclusivo sobre tudo sobre o meu canal dark monetizado. E aí E aí E aí